Quarta-feira agora, essa dupla sensação das noites de Goiânia, Victor e Lucas. Tamo aqui, quarta-feira a gente vai estar junto com o nosso parceiro Quaresma, nesse talk show maravilhoso, e ó, tá todo mundo convidado. Chama né, parceiro? Bora, é quarta-feira agora, viu? A partir das 19h, exclusivo aqui no nosso canal.